Oi gente, tudo bem? Vamos fazer um bolinho hoje. A receita de hoje é um bolo de banana de liquidificador. Mas se você não gostar de banana, pode fazer sua massa ou pode fazer um bolo de chocolate, um bolo de coco. Pode fazer muitas variações com essa massa. Massa fofinha, deliciosa, muito, muito boa. Vamos à receitinha então. Colocar no liquidificador três ovos, duas colheres de sopa de margarina, uma xícara de açúcar, xícara de 250 ml, 250 ml de leite. Estou usando leite em pó, você use o leite de sua preferência. Vai acrescentando aos poucos, duas xícaras de farinha de trigo, e aí Vamos lá. Bata bem a massa, quanto mais você bater, mais fofinho o bolo vai ficar. Esse é o ponto da massa, não pode ficar muito líquida nem muito grossa, se a sua massa ficou muito líquida, coloque um pouquinho mais de farinha de trigo, porque dependendo da farinha de trigo ela absorve mais líquido ou menos líquido. A massa dá umas bolhas, umas bolhazinhas. Acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. Misture. Assadeira de 23 centímetros, untada com margarina. Dou uma batidinha embaixo da forma para tirar as bolhas na massa. Passe a colher um pouquinho aqui em cima. As vezes a parte do meio aqui fica estufada. Vou cortar três bananas nanica em rodelas. Elas são grandes. Você pode usar a banana que você preferir, banana nanica, prata, maçã. Se for maçã você use umas quatro ou cinco, porque são pequenas. Distribuir essas bananas em rodelas por cima da massa. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de canela em pó. Misture bem e coloque por cima. Esqueci antes de colocar por cima a canela. Dá uma amassadinha aqui para a banana descer um pouquinho. Passe a colher aqui levemente. Isso aqui é para a banana não ficar por cima e se ela assar por cima ela fica dura. Deixa ela escorrer para baixo aqui. Se a banana não descer ela fica dura em cima, ela assa e fica dura. Agora sim, colocar a canela por cima. Levar ao forno a 200, 220 graus depende de cada forno. O tempo também é relativo de forno para forno. Então, com 20, 25 minutos, você dê uma olhadinha para ver se já está assado ou quase assado. Faça o teste do palito. Aceia 220 graus por 25 minutos. Mas como eu falei antes, o tempo é relativo de forno para forno. Faça o teste do palito, principalmente na parte do meio. Deixar esfriar para cortar. O bolo ainda está morno, gente. Mas o pessoal aqui de casa vai te contar, viu? Ninguém espera esfriar o bolo. Então, vamos lá. Um dos melhores bolos de banana de liquidificador. Alguém já se adiantou e já comeu uma fatia? Primeira fatia já comeram aqui. Disseram que está muito bom. Bem fofinho. Muito bom. A massa fica bem fofinha. Disseram que está muito bom. Disseram que está muito bom. Faça você mesma, se quiser provar esse bolo. Daqui a pouquinho o meu não tem mais. O prazo que eu dou para esse bolo aqui é 10 minutos. Essa foi a receitinha de hoje, gente. Fácil, rápido, deliciosa. Façam aí e me contem. Gostaram? Não tem como não gostar desse bolo. Só se você não gostar de banana e canela. Aí realmente. Mas faça só a massa então. Se você não gostar de banana e canela. Faça a receita só da massa do bolo. Você pode colocar chocolate na massa. Pode colocar coco ralado. Granulado de chocolate. Muitas outras coisas. Espero que tenham gostado. Aqui eu sou Lange Lima. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.